O mais importante é isso Sobre... Por exemplo Eu gosto muito de andar na periferia, sabe? Eu adoro andar na periferia E eu sou o tipo de cara que você vai me ver Sei lá Na Bahia Marina Mas você vive aqui em Brotas, né? Sou filho de Brotas Eu vou estar na Bahia Marina Tranquilamente comendo Enfim, com o meu japonês E vou estar no espetinho No espetinho no cachorro Eu sou essa pessoa E eu gosto muito de conversar com a galera de periferia E aí eu percebo que A mídia, né? Aqui na Bahia, geralmente eles falam Quando acontece alguma movimentação no Nordeste da Maralina Vale das Pedrinhas ou Santa Cruz Fala-se muito do complexo do Nordeste Está acontecendo uma batida policial No complexo do Nordeste Os moradores do Nordeste, Santa Cruz E do Vale das Pedrinhas Odeio isso Odeio esse termo Porque o que acontece? Às vezes está acontecendo algo No Nordeste da Maralina E em Santa Cruz e Vale das Pedrinhas Está de boa Aí quando coloca Com o complexo do Nordeste Parece que é tudo Num grupo só Aí o Uber Não quer entrar lá, cara Sabe? Não, está perigoso Mas cara, está perigoso No Nordeste Eu moro em Santa Cruz Aqui, sei lá Está tranquilo Nesse momento, pelo menos E aí eu passei a falar assim Mas todo mundo fala, gente Eu falei, gente Mas se todo mundo fala Mas quem mora lá? É Não quer Não se reconhece nisso Vai mudar em que pra mim Eu falar igual a todo mundo, sabe? Eu estava estudando sobre capacitismo Que é quando você É o preconceito Ou quando você atribui algo De alguma forma pejorativa Ou duvida Enfim Atribui coisas normais Coisas Enfim Com pessoas com deficiência Então, por exemplo Você chama uma pessoa Eu estou aqui com você Você faz alguma coisa Que eu acho Que é fora de uma sanidade mental Fala Ah, seu autista Você não é autista Você não foi diagnosticado com autista Tem uma galera que é autista Pais de pessoas autistas Que estão chateados com você Porque você está banalizando Uma doença que é extremamente séria Com uma depressão E com uma gripe Sabe? É uma doença E uma doença Que deixa a paz tristes Que mudam a vida da família Ou então Quando você vê uma pessoa Que é cadeirante E que faz alguma coisa Que ela só queria ser tratada Com uma pessoa normal Mas você fala Ó, essa pessoa é cadeirante Olha o que ela fez Olha que coisa Sensacional que ela fez A pessoa fala Eu só quero ser normal Eu não quero que vocês achem Que isso aqui é extraordinário Isso é capacitismo Então, a partir daí Hoje na minha comunicação Eu trato essa pessoa Tipo, sei lá A pessoa é cadeirante E foi Sei lá Ela passou na OAB Véi O fato de ela passar na OAB Não tem nada a ver Com ela ser cadeirante Sabe? Não tem uma relação De uma coisa com a outra Mas por que coloca isso? Porque as pessoas Tem a mania De colocar essas pessoas Como coitadas E achar que essas pessoas São... Ah, meu Deus do céu E você tem que ser Que nem essas pessoas Só que essas pessoas Falam Eu não sou coitada Sabe? E aí o que acontece? Às vezes a gente cria Os filhos Sei lá A gente tem nossos filhos Com deficiência E às vezes a gente Cria essas pessoas Dentro de uma bolha E impede dessas pessoas Evoluírem Sabe? Dessas crianças Terem capacidades cognitivas Muito maiores Terem habilidades Muito maiores Porque a gente fala Não, coitadinho deles Não sei o que lá Não sei o que lá Os pais deram autonomia Trataram como crianças Como qualquer outra Crianças E as pessoas São independentes Pessoas com cidadão Que trabalham Que estudam Que tem sua vida própria Sua independência financeira Eu conheço vários Sabe? Porque esses pais Não trataram essas crianças De forma capacitista Sabe? Então eu venho estudando Muito sobre isso, Claudio E é isso Eu posso ligar o foda-se E falar Não, eu vou seguir Que nem a manada aí Vou fazer essas mesmas coisas Ou eu posso falar assim Por que não fazer diferente Se eu sei que isso Incomoda um grupo Que se eu fizer diferente Não muda nada pra mim E as outras pessoas Vão entender da mesma forma Sabe? Então eu acho que é muito isso Acho que a gente Enquanto comunicólogo A gente como sociedade A gente precisa entender Que o mundo não é o nosso A gente não pode medir o mundo Pela nossa régua Eu falo isso direto Não meça o mundo Pela sua régua Não ache que as coisas São sempre assim Porque você aprendeu dessa forma Ah, mas sempre foi assim O mundo tá muito chato Ah, antigamente era É É Sei lá Você chamar um cara De viado Ah, seu viadinho Era de porra Normalizado Hoje Eu acho para os outros Quem tem a A coragem de fazer isso Porque dependendo do rolê Onde essa pessoa esteja Ela é cancelada Agora é interessante Você falou aí A questão do viado Rapaz Eu fui da época dessa Eu estive nesta época Que você Esses termos Eram utilizados Tranquilamente Mas hoje Se eu chegar para uma pessoa E falar Você é viado É capaz do viado Chegar para o Eu vou relacionar isso A um nível O viado olha para mim Vai olhar para mim E falar Sou viado mesmo Qual é o problema Entendeu? E a dependência do viado Ela te cabra no pau Ah, porra Eu tô aqui É maluco Rapaz Então hoje Hoje Eu sinto que o gay Tá mais apoderado Do que o negro Eu acho que o negro Ainda tá fragilizado Assim Novamente Como eu não sou nem gay Não, eu te entendo E não sou Aqui é senso comum É uma coisa que tá afastada de mim Mas eu percebo Que o negro Ele Talvez Não sei porquê Ele Ele sofre ainda Mais Em relação a isso aí Porque a classe negra De fato é a classe Que mais sofre Historicamente Nesse país Por que isso? A gente Por exemplo Se você for gay Gay Né E Talvez se você não falar nada Você ficar só com a boca caladinha Vai trabalhar Vai viver Vai sobreviver Vai fazer tudo Perfeito Se eu for negro Pronto Desse é reexplicado Sabe Só pelo simples fato De ser negro Eu Acessar espaços é diferente Isso é foda A gente Depois da escravidão A gente teve os espaços Negados pra gente Sabe Tinha uma mão de obra Aqui no Brasil Que era a mão de obra escrava Que sabia tudo da lavoura Sabia a cana O café Isso Se eu não me engano Era a época do café E a gente sabia tudo da lavoura Porque a gente Que lidava com a terra Obrigaram a gente A trabalhar com a terra Ou a gente Trabalhava A gente morria Então a gente Expertiza Da terra Da terra brasileira E aí Liberam a gente Libertam Entre aspas A gente E eu acho que os pretos Imaginam Pô Agora eu vou trabalhar Na lavoura Talvez trabalhe Até pelo meu Com o próprio patrão Aqui Mas o que é que O Estado faz O Estado fala Não Vamos trazer italiano Vamos trazer japonês Vamos trazer Vamos criar uma política De imigrantes Pro Brasil E aí vem As novelas Esperança Terra Nostra Normaliza Romantizou E aí a gente Tira essa mão de obra Que tinha expertise De fazer isso Joga para as periferias Então A margem da sociedade Que depois se torna Uma periferia Impede dos pretos De trabalharem Porque a gente tinha Todo preconceito Achava que preto Era preguiçoso Que preto só trabalhava Com isso Preto só fazia Isso e aquilo E pega a galera Que era pobre Na Europa Traz para cá E fala Não A partir de agora Vocês vão ter isso aí A gente tem Porto Alegre A cidade que é extremamente alemã A gente normaliza E fala Olha que massa E tal E a gente vê Uma população preta Que vem sofrendo De lá até hoje Então a gente Tem uma coisa Que eu acho Eu fico chateado Que fala assim Você olha para uma favela E fala Isso tudo aí é invasão Aí eu penso Você está na vitória Isso aqui era mato E a fazenda do rico Isso aqui era Isso aqui era dos índios Isso aqui também Foi invadido Qual é uma fazenda Me diga uma fazenda Que não tem o pé na lama É cara Pelo amor de Deus Você não pode olhar Para uma favela E falar isso aqui é invasão E falar Alguém invadiu também A cidade alta A cidade baixa Sabe Tudo é uma invasão Porque isso aqui Nós somos frutos De uma grande invasão Sabe Só que a gente normaliza A gente fala Não Aqui pode Aqui não pode E uma invasão Deixa de ser invasão Depois quando fica tudo Arrumado esteticamente Isso Ele deixa de ser um bairro É Ele deixou de ser invasão Quando passa pelo processo De gentrificação Enfim É complicado isso Então a população negra Ela de fato é mais difícil Porque as nossas vozes São mais silenciadas Sabe Historicamente Então Por exemplo Isso Se você botar Por exemplo Um gay negro Um gay Que o pessoal fala A bicha preta E a bicha branca Essa bicha branca Ela tem muito mais acessos Muito mais acessos Ela vai ser muito mais aceita Pela sociedade Do que o cara A bicha preta Sabe A bicha preta Vai ser chamada de foveira De saquinha De saquinha De saquinha De saquinha Vai ter dificuldade Para se relacionar Eu tenho vários amigos gays Que são negros Que falam Velho Às vezes o cara Só quer me usar Eu não consigo namorar Com ninguém Eu sou preta Eu sou pessoa de periferia Eu não sou aceita Sabe E aí Como é que Você pega uma pessoa Que tem dificuldade financeira Porque está na periferia Tem dificuldade afetiva Tem dificuldade de conseguir um emprego Às vezes essa pessoa Vai falar o que Ela se silencia Porque é isso que o sistema Quer que a gente silencia Então por isso que as pessoas Quando tem algum tipo de ascensão Elas precisam falar Tem um Existe uma máxima No jornalismo Que eu discordo muito Que é o seguinte Quando tem um programa E fala assim A gente vai dar voz A quem mais precisa Isso é um Clichê Dar voz A quem mais precisa Sempre se referindo Às pessoas de periferia Só que parte de um princípio Que parece que essas pessoas Não tem voz Só que as pessoas Não só tem voz Como elas estão gritando Há muito tempo O papel da gente Não é dar voz A essas pessoas É amplificar essas vozes É pegar um megafone Que é o papel O nosso microfone E explanar Para o mundo inteiro O canhão da TV Do rádio Da internet A gente não tem que dar voz A ninguém Porque a gente não está falando Essas pessoas não estão silenciadas Essas pessoas querem falar Estão gritando Há um tempão O cara